a avaliação volkswagen virtus será que entra no black meu nome é marlon sou motorista uber e recentemente bateram no meu carro nem uma youtuber uma outra youtuber bateu no meu carro uma youtuber grande no meu carro e me deu um preju beleza ela vai pagar lá o seguro dela já tá com o meu carro e aí eu peguei esse aluguei esse virtus aqui e aí eu resolvi fazer um vídeo pra vocês nem muita gente pergunta como é que ouvir se vale a pena não vale a pena eu vou fazer aqui uma avaliação do carro e dizer se vale ou não vale a pena e a primeira coisa que a gente já vai entender aqui é o motor então esse motor aqui ele é um motor 1.0 de três cilindros veja que ele é pequenininho né vocês conseguem ver aqui direitinho mas ele é pequenininho ele é o tal do tsi é um motor de três cilindros ele é um motor turbo eu utilizei ele apenas no álcool segundo manual diz que faz sete e meio por litro no álcool mas comigo não foi assim foi cinco quilômetros e meio por litro de álcool e eu achei isso muito gastão um ponto importante que é bom salientar é que aqui atrás do carro aqui ele mostra um número zinho 200 aqui ó 200 ps isso faz a gente até pensar que ele seja 2.0 mas não ele não é 2.0 ele é um ponto zero até se esse aqui é o modelo da confort line no manual diz que faz mais de 10 km por litro na gasolina eu não acredito nisso eu acho que deve fazer oito quilômetros mais ou menos por litro mas eu não testei na gasolina outro ponto importante do carro voltando aqui para trás novamente é que ele tem um porta-malas muito grande muito grande mesmo vou abrir aqui ele tem um porta-malas gigantesco cara é muito grande você está dando para ver bem aqui certo mas é de 521 litros tá é maior inclusive que ele tem um carro até do meu corolla e dá tranquilamente para colocar um gnv aqui não dá para trabalhar num carro que faz 5.5 por litro no álcool em casos como esse é muito importante ter um gnv o tamanho desse carro ele é fenomenal ele é um carro muito muito grande então ele é dos padrões e aí por isso que as pessoas até confundem um pouquinho com black porque ele é o tamanho de um carro black né pelo porte dele e até pelo espaço interno ele realmente merecia ser um padrão black vamos aqui olhando a parte do conforto do passageiro estou analisando aqui atrás e o conforto do passageiro é bem grande né então é um carro espaço espaçoso tá bem tranquilo uma coisas maneiras ele tem saída de ar aqui atrás tem até usb aqui atrás aqui dá para tranquilamente para botar a bolsinha top as capinhas tudo com bastante bastante espaço tem inclusive a luzinha aqui ó para o passageiro as luzinhas aqui são bastante importante indo aqui para frente na no cockpit do motorista é uma coisa que chama muito a atenção é justamente esse botãozinho aqui é um carro automático né o botãozinho aqui ó para ligar o carro isso eu acho muito muito legal a chave inclusive está aqui no meu bolso ó essa é a chave do carro não precisa conectar em nenhum lugar basta estar próximo do carro que você também abre a porta do carro apenas com a proximidade porta-malas também a mesma coisa ele tem um painel bem bonito certo a costura do volante eu achei legal mas o volante eu achei um pouco grande ele também não tem uma pegada boa seu modelinho que já tem até borboletinha aqui e tal né Enfim é um modelinho bem completinho ele vem de fábrica com esse suporte aqui para o celular né então já vem com esse com esse suporte uma coisa que eu gostei muito foi essa saída usb nativa dele aqui porque ela é bem forte carrega bem o celular né a maioria das saídas usb dos carros que a gente conhece por aí são fracas e não aguenta e carregar o telefone enquanto a gente está trabalhando esse aqui é o ar condicionado dele gela muito bem digitalzinho aqui regula a temperatura e tal gostei bastante dele tá ele também vem com essa centralzinha multimídia então tem vamos ligar aqui tem o rádio você pode escolher a sua rádio aqui ele também sincroniza com o telefone inclusive com até do meu iphone também sincronizou tudo isso é muito legal desde a minha partida ele fez 4.1 quilômetros por litro no álcool esse aqui tá ruim tá mas teve outros momentos que ele fez 5.5 e meio então é por isso que eu digo que ele consome é muito beberrão outro ponto interessante aqui né tem aqui né tem aqui o para colocar também para carregar celular porta copa porta balinha tem aqui também um outra porta ele vem com câmera de ré já né então engatou a ré cadê a ré tá aqui ó já mostra a camerazinha de ré ali isso aqui eu não gostei tá a posição aqui do fio e tal fica sempre na frente da telinha essa parte é uma coisa que eu não gostei mas enfim também dá para botar o celular aqui se você tem aqueles não quer deixar o celular ter uma amostra por risco até nas ruas né aí pode colocar um daqueles suportes de ar condicionado e colocar o celular aqui e aí ele fica bem estratégico até gosto bastante dessa posição daqui bom aqui também tem mais luzinhas porta óculos né aquela coisa toda a luzinha aqui se eu quiser ligar aqui atrás eu ligo fácil também para ver se o passageiro não esqueceu nada beleza agora uma coisa que eu não gosto nesse carro e aí muito provavelmente seja por isso que ele não entra no black é justamente isso aqui ó ele é todo de plástico né aqui é tecido né mas ele é todo de plástico ou seja normalmente os carros padrão black eles são soft touch que é tipo um couro uma coisinha que você afunda assim não é ele não é de plástico duro assim não que faz até muito mais barulho do que o normal outra coisa que eu não gostei no carro é que ele não é o câmbio CVT o que que acontece eu acabei me acostumando com o câmbio CVT do Corolla onde é onde é proporcional as marchas você não sente a troca de marcha esse carro aqui se sente muito a troca de marcha até acho que pelo fato dele ser 1.0 e turbo ao mesmo tempo então você acaba sentindo mais a subida do giro do motor e tal para quem gosta disso é legal mas acho que para o passageiro acaba não sendo muito bom em relação a conforto para o motorista ele é bem confortável o banco é bom tem essas partes aqui do banco que segura bem o motorista isso eu acho legal o preço desse carro é bastante salgado ele é quase perto de 70 mil reais por 70 mil reais sendo bem sincero acho que vale a pena comprar aí uns dois três quase três carros de 25 mil reais aí você trabalha com de 25 mil e aluga os outros dois talvez seja mais vantajoso mas se você já tem um carro mais caro vai investir apenas aí uns 10 mil reais para comprar um desse e gosta desse carro aí tudo bem aí outra jogada eu acho que você pegar um da cor preta também eu acho que você pode fazer boas corridas particulares então inclusive respondendo a pergunta se esse carro entra no Black não não está na tabela do Black da Uber mas será que ele merece estar na categoria Black? olha pelo espaço pelo conforto sim pela qualidade do material não justamente por causa desses plásticos que eu falei também não tem banco de cor mas banco de cor você poderia ser colocado adicional depois né mas o que eu acho que falta realmente é essa quantidade de plásticos aqui que é muito grande ah um detalhe que eu não falei foi da roda a roda é uma roda de 15 polegadas normalmente carros padrão Black tem roda de 16 para cima eu acho roda de 15 polegadas muito pequenas para esse carro mesmo mas agora vamos fazer a avaliação geral do carro em estrelinhas que é o que a gente entende bem então em relação a conforto para passageiro é inegavelmente 5 estrelas passageiro atrás tem um excelente conforto com esse carro já em questão de conforto para o motorista eu também daria 5 estrelas é um carro bastante confortável para o motorista dirigir tranquilamente em questão de consumo é um carro que gasta demais e aí eu vou botar a nota lá embaixo eu vou dar apenas duas estrelinhas mesmo no álcool como vocês viram aqui até marcando 4 km por litro na média ali 5, 5,5 é um consumo muito alto então no quesito consumo apenas duas estrelinhas no quesito preço eu vou dar três estrelinhas né é um carro bem caro eu acho que não compensa comprar um carro tão caro assim para colocar no Uber então falando de um carro de quase 70 mil reais vale muito mais a pena você comprar aí dois carros de 35 ou três carros de 20 e poucos mil aluga dois carros e fica um para você é mais vantajoso no quesito vantagens Uber também não vai ter muita vantagem e aí nesse ponto eu dou três estrelinhas também eu não tenho certeza se ele entra na categoria bag tá eu acho que até deveria entrar pelo tamanho gigantesco do porta-malas deveria entrar mas não sei se está na lista do bag mas em relação a vantagens Uber não vai fazer muita diferença até pelo preço do carro então em relação a vantagens Uber eu também dou três estrelinhas então a nota geral para esse carro pegando todas as categorias aí ficaria em 3.6 como média final 3.6 estrelinhas o que eu considero uma nota muito baixa esse foi o vídeo de hoje coloque aqui no comentário qual outro carro você gostaria que eu fizesse avaliação e vejo você num próximo vídeo 3.6 estrelinhas